Bom, boa noite, pessoal. Deixa eu ficar aqui. Então, eu vou falar meio que duas palestras pequenas aqui, rapidão. Então, a GDG Transpectiva 2019, como que foi o nosso ano de Android Meetup, e depois eu queria ver pra gente começar a construir a comunidade juntos, né? Então, vamos ver o que eu vou trazer pra vocês aí. Então, quem sou eu? Então, eu sou o Rodrigo Castro, trabalho hoje na Inzinvest, organizo o Android Meetup, que é esse evento aqui, e o Kotlin Meetup também. Eu fiz esse tema de formação lá em Coxim, Mato Grosso do Sul, de Coxim para o mundo. Cidade do Peixe. E meus contatos estão aqui. Não, é Coxim. Não Coxima. Então tá, retrospectiva 2019, como que foi o nosso ano? Então, começou no evento número 65, foi lá na Move. Olha o Douglas aí também. Olha o Douglas aqui. Olha, eu aqui bebendo. Foi um evento que teve, acho que o top do Bira. Ah, falando sobre sódio, né? Quem daria essa aula de sódio aí? Então tá, vamos ficar, vamos atentar aqui, ó, os participantes e os formatos que teve nos eventos. Então, em janeiro teve aqui 80 participantes. Isso aqui é pelo Meetup, né? Às vezes tem pessoas que não foram, mas em média é isso, né? Então, duas palestras, janeiro e móvel, né? Fevereiro, lá na Zap. Então, 99 participantes, uma palestra do Valmir. Vamos lá. Esse evento foi na Atec. 69 participantes, duas palestras. Evento no Neon. 7,3 participantes, duas palestras também. Maio, Lisa Labs, teve um painel do Google I.O. Então, foi um pouco diferente. C6 Bank, né? C6 Bank. 109 participantes, duas palestras. Ah, o Virgílio tava lá palestrando também. Tá aqui hoje, né? E eu palestrei. Vamos lá. B2W. Foi lá na... Teve 66 participantes, duas palestras. Na ZUP também. Então, 81 participantes, duas palestras. PagSeguro. Foi a palestra de acessibilidade e multissegurança, se não me engano, né? Duas palestras. Já tá chegando mais perto, tô lembrando das palestras que teve, né? Foi na Zinvest, 42 participantes, duas palestras. Foi do Felipe e do Matheus lá. E do Valmir. Mês passado, lá na Pet Love, 102 participantes, duas palestras e mais um painel. E hoje... Então, não tem foto ainda, né? Tirem fotos aí pra gente postar. Então, 93 participantes estavam lá no Meetup. E duas palestras teremos hoje. Percebeu algo em comum aqui? Então, cara, é duas palestras, duas palestras em média. Então, a ideia é que... Já conectando com a outra, né? A gente começar a não ser passivo. Só, tipo, ver palestra, ver palestra. Tentar... Cara, eu quero ver um formato. Eu não sei fazer Conscientile Out. E tem 20 pessoas da comunidade que não sabem. Então, vamos fazer um Live Code aqui, fazer junto, sabe? Então, acho que isso tá faltando. A gente começar a tentar fazer junto. Ver o que é o gap da comunidade pra gente crescer junto. Então, os formatos são parecidos. Como se podemos melhorar. Então, construindo a comunidade juntos. Então, vou falar aqui um pouquinho como que eu entrei no GTG em São Paulo, né? Então, eu cheguei em São Paulo. Vai fazer três anos já. E daí, quando eu cheguei, eu vi, cara, semana que vem tem um Meetup. Deu que tava lotado, né? Como sempre, né? Que lota na primeira hora. Daí, eu falei com o Bira lá. Falei, Bira, consegue me colocar na participante aí? Ele falou, cara, é exceção, cara. Exceção. A gente coloca, mas é exceção. E nessa mesma etapa, eu perguntei se eu conseguia participar da organização com ele. Daí, ele falou, cara, tem muita gente. Na época, tinha a Cris, a Eliette, o... A Paula, tinha um monte de gente. E ele falou, cara, não, beleza, eu entendo. Muita gente vai ficar fazendo o quê, né? Não vai conseguir agregar. Beleza. Daí, depois, eu comecei a meio que... Comecei a torcer minha câmera, posso gravar o Meetup aí? Daí, cara, comecei a gravar desde então. Desde, acho que os últimos Meetups que todos têm gravação. Teve um ou dois que eu não consegui ir. E daí, realmente, eles me chamaram pra participar da organização do evento. Então, o primeiro Meetup que eu fui foi isso aqui. Você consegue adivinhar quem é essa pessoa aqui? É a Cris. A Cris e a Paula ali. Então, foi bem massa. E, ó, o capitão. Lentário e o capitão, cara. Era uma vez o capitão, né? Saiu da comunidade Android e foi pra... Foi pra ele que ser. É uma perda muito grande. Tá, como assim construir a comunidade juntos, né? Então, vamos lá. Então, Você aqui é velha pra caralho, né? Quer entender. O poder é de vocês. Já dizia o capitão do planeta. Então, como que a gente pode começar, né? Então, É isso que a gente sempre pede, né? Pra você submeter um assunto que você já domina, que você quer falar. Mas não é só por isso aqui que para. Então, Se eu quero aprender alguma coisa, Eu posso cobrar alguém, cara. Isso aqui é uma coisa que eu tô apenando aqui no meu trabalho e eu queria aprender. Às vezes, tem muitas mais pessoas que também têm esse mesmo problema e a gente não sabe. Se a gente não medir isso, a gente não vai saber nunca. Pedir um formato diferente de palestra. Então, Só palestra eu não gosto. Sei lá, Vamos fazer um Coding Dojo aí. Quero aprender testes no Android. Eu não sei como faz isso. Então, Eu acho que seria um jeito de... A palestra de testes é legal, Mas se você fazer na... Cara, Sentar e fazer junto ali, Você vai aprender, Vai ser bem mais, né? Vai absorver mais. E cara, Você chegou no dia assim, Cara, Hoje eu resolvi um problema no meu trampo, Demorei 5 horas. E eu acho que se as pessoas verem, Eles vão gastar 5 minutos para resolver o problema. Cara, A gente consegue encaixar aqui E eu acho que vai agregar muito na comunidade. Entendeu? Então, Cara, Resolvi um problema de, Sei lá, Troquei um Shared Preface lá por um... Por um outro jeito melhor E quero passar aqui para a galera. Não precisa nem de slide, Mostra o código lá na hora E eu acho que agrega muito. Entendeu? Então, Aí que tá, Deixar de ser passivo E começar a tentar contribuir. Então, Tentar tirar um pouco da vergonha ali E tentar contribuir com a galera, né? Qual o tipo de formato que a gente pode ter? Então, Tem as palestras, Hackathon, Então a gente poderia, Talvez planejar um Hackathon, Resolver um problema em comum aí, Fazer um aplicativozinho do zero, Sei lá, Sei lá, Um aplicativo que, Sei lá, Consome a API do TheMoviesDB E faz uma list de detail ali. A galera já começando, Acho que vai agregar bastante, né? Fazer o hands-on, Coding Dojos, Painel e mesa redonda, Então foi bem legal, Que a gente fez dois esse ano, Foi um do Google I.O. E o outro foi do, Do Android Summit, né? Bem massa. Cara, Esse aqui eu acho que a gente consegue alcançar também, Então, Às vezes, Sei lá, É ruim de, De deslocar, Prada semana a gente tá de bobeira, A gente pode trocar ideia Só pra um assunto específico, Todo mundo em casa, E por fazer uma live stream, Acho que funciona bem também, E depois fica já salvo, Já no YouTube, né? E, Guiados pela comunidade seria, A gente sugerir alguns assuntos, E depois a gente ver qual que é o assunto que tá mais sendo pedido, né? Então, Vamos fazer uma expressão e adaptação, Speak in Agile Language, Então, Eu vou dar uma de agilista aqui, E, A ideia é que, A gente, É, Então, Eu acho que, Quem de vocês tiveram mais de 3 eventos desse ano aqui no GDG? Eu não tô postulado. Não? Beleza, Eu acho que, Beleza, Já vai servir. Quem foi a primeira vez também, Vai conseguir ajudar, Então, A ideia é que, A gente, Tem os post-its ali, E a gente sugerir. Então, Cara, O que que a gente fez esse ano, Que a gente não quer fazer mais? Eu acho que foi muito ruim, Eu acho que não, Não podemos repetir. Então, A gente vai dropar, Vai deixar de fazer isso. Daí, Eu vou dar um tempinho, Depois a gente vai aqui, O que que a gente deve, A gente não faz, A gente não faz ainda, Mas eu acho que seria, Ia agregar muito na comunidade. Daí, A gente vai começar a fazer. O, 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 O que que a gente faz, E a gente quer manter, Para a gente ter uma noção, Do que que a gente está fazendo certo, E o que que a gente já faz, Mas que a gente pode melhorar. Então, Eu vou dividir os post-its aqui, Vou distribuir para vocês, Rapidão, Acho que uns 5, 10 minutinhos, Acho que dá para a gente começar, Deixa eu pegar aqui. E aí, Obrigado.